Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com desde o Atari e os Red Bricks de Senhor dos Anéis É isso aí, Lego Senhor dos Anéis, vamos lá pra mais um Red Brick E no último vídeo, a gente conseguiu forjar um objeto bem legal aqui Que é o Machado de Ondas de Choque de Mitril Tá aqui E agora a gente vai usar esse objeto aí pra pegar um Red Brick Se você ainda não tem esse objeto, dá uma olhada no vídeo aí, Projetos de Ferreiro, Machado de Choque de Mitril De Ondas de Choque de Mitril E você vai descobrir como é que faz pra pegá-lo, certo? Deixa eu mostrar aqui no mapa, essa localização em Lothrorien aqui É Lothrorien ou Lothrorien? Eu sei que vai ser sempre Lothrorien Tá, aqui ó Tem aqui Valfenda, vai descendo um pouquinho, só encontrar essa estátua aqui Lothrorien Certo? E aí Deixa eu dar uma aproximada aqui Eu acredito que seja aqui que a gente vai Vamos ver A gente vai encontrar um camaradinha Caramba, caí no lugar errado A gente vai encontrar um camaradinha que vai pedir pra gente o Machado A gente entrega o Machado e ele devolve pra gente um bloco vermelho, né É ali ó, onde tá marcando É, marquei certinho, é ali mesmo Onde tá marcando a flechinha vermelha Muito bem Olha o que ele disse Eu agradeceria se eu pudesse guardar o segredo, mas eu gostaria de experimentar o combate com o Machado Anão E vou te contar o segredo sobre como sobreviver quedas perigosas Legal Então, aí a gente aciona esse cara aqui Deixa eu ver Beleza A gente aciona essa sidequest aqui E entrega o Machado pra ele Assim a gente tem acesso aí Ao resgate de queda Que custa 75 mil Vou comprar aqui Lembrando que não basta só comprar, né Você tem que também vir aqui, ó Aperta o Start Vem em Extras Vamos encontrar ele aqui Resgate da queda Ligado E aí quando a gente cair de um lugar muito alto A gente não vai mais morrer Por exemplo Vamos encontrar um lugar bem altão aqui Que a gente possa Aqui a gente não morre, né Porque tem chão aí embaixo Deixa eu pensar no local Ah, já sei Aqui, ó Vamos aqui nesse palácio aqui Minas Morgul Aqui Aqui é bem no alto Não, errei o lugar Eita As casas secretas Cadê aquele palácio que é lá em cima É aqui, né Aqui Minas Sabia que era Minas Alguma coisa Beleza Aqui é bem altão, né Se eu pular aqui, ó Agora com o meu Head Brick ativado Eu não vou morrer mais Tá vendo Antes Se eu tentasse pular aqui Deixa eu desligar Ó, desliguei o Head Brick Agora se eu pular eu Morri Tá vendo Então esse resgate de quedas aí Ele vai Te auxiliar no decorrer do jogo A você não perder tempo Morrendo Por cair de lugares altos Tá vendo Ó lá Eu caio e volto ali Eu sou amparado pelo Moderou o Senhor Jesus ali, ó E não consigo mais Morrer Beleza? É isso, rapaziada Esse foi aí O bloco vermelho Resgate de queda Aí pra você Não mais Tentar se matar no jogo Valeu? Espero que você tenha gostado Comenta aí o que você achou Muito obrigado também Pelo seu like favorito Pelos comentários bacanas Que você vem deixando Pelos compartilhamentos também Que vem aumentando cada vez mais e mais Muitíssimo obrigado mesmo Você inscrito no Deus do Atari Se você tá aqui pela primeira vez Conheça O maior conteúdo De jogos Lego Do YouTube E o Deus do Atari Quase dois mil vídeos aí Pra vocês Trazendo tudo sobre Jogos Lego Que tão legais Certo, rapaziada? Vou ficando por aqui Mas Daqui a pouco Tem mais vídeo bacana De Lego Senhor dos Anéis Até a próxima